Olá, abençoadas daqui daí. Tudo belezinha? Espero que esteja. Hoje eu vim apresentar pra vocês um docinho que uma amiga minha, uma prima, a Fernanda, trouxe de lá da Bahia. Do lado da Chapada da Mantina, lá o Tinga Bahia. E eu vou mostrar pra vocês. Obrigada, viu, Fernanda, pelos docinhos aí. Então, vou mostrar pra vocês. Aqui é a rapadura, menina. Desde já, menina, já ativa o sininho pra você receber meus vídeos. E compartilhe meus vídeos, dê um joinha aí e se inscreva no canal. Então, vamos lá. Ó, essa daqui é a rapadura. Ela é feita nos cubinhos assim, minha filha, que é bem melhor do que aquela grandona, que a gente não consegue comer, né? Essa daqui é uma maravilha, minha filha. Tu bota na boca e vai-se embora. A bicha derreta. Aqui, qualquer dia, menina, eu vou ensinar vocês essa cocada de coquinho licuri. Tu conhece? Não conhece? Não, minha filha? Olha, minha filha, pôs o coco licuri lá na região de Irecê. Esse coquinho é muito conhecido. Então, é como se fosse uma amendoazinha. Então, ó, a cocada aí. É feita só com açúcar e o coco. Uma delícia. Esse daqui é o requeijão, minha filha. Isso aqui é uma delícia. A gente faz esse requeijão lá, ó, sem adição de nada, de coisa que não pode. Aqui é um requeijão totalmente feito lá pela mãe da Fernanda, a dona Ziza. Eita, obrigada. Mais uma delícia, minha filha. Olha só, chega. A manteiga tá derretendo aí, olha. Vou te mandar um pedaço pra tu ver, minha filha. É uma delícia demais. Tomar com um cafezinho quente, ó. É diferente desse mussarela. É o requeijão. A gente chama de requeijão. Algumas pessoas chamam de queijo calho, eu não sei, de Minas Gerais. Então, e esse daqui é o polvilho, ó, meninas. Aqui, desculpa, eu tô com a boca cheia. Na Bahia, a gente chama isso daqui de avoador. Avoador, ó. Algumas pessoas chamam de avoador na região nordeste. Aqui na região sul, chamam de polvilho. Lá a gente chama de avoador, porque é feito só de ovo. E a tapioca, ele fica crocante dentro. E dentro também é furadinho. Aí a gente chama de avoador, porque é coisa do nordeste. Da gente lá do nordeste. Então, olha só. Muito bem aí. Eu vou te mandar uma rapadorinha dessas viajinhas, faz, pra tu experimentar. Uma cocada de liucuri. Então, um abraço e boa noite. E manda um beijo aí pra sua família, pros seus familiares, pra sua sogra, pra tua irmã, pra todo mundo. Beijo.